Somos uma igreja em células. Acreditamos que cada casa é uma igreja e cada cristão é um ministro. Nossos lares são a igreja reunida que vive o cuidado e milagres estão acontecendo todos os dias. Em 2017 eu recebi o convite para ir a uma célula. Chegando lá eu tive uma surpresa, fui super bem recebida. Vi pessoas alegres, pessoas contentes, rindo, fui muito bem acolhida. E voltei na outra semana, mesmo sentindo dores porque eu sou uma sobrevivente do câncer de mama e eu faço tratamento e tomo alguns remédios. Mesmo assim eu comecei a frequentar a célula, comecei a sentir paz. Conheci a atitude através de uma célula em 2015. Eu fazia pré-vestibular com um amigo e ele amava esse lugar. Ele me chamava toda semana e toda semana eu tinha uma desculpa diferente para não ir. Até que um dia eu fui, fiquei quietinha no meu canto, escutei tudo. No final da célula, no final das contas, esse foi o dia que eu aceitei Jesus. Nós morávamos em outro estado, em Salvador, na Bahia. E por causa do meu trabalho nós fomos obrigados a vir aqui para o Rio de Janeiro em março de 2018. E todo esse processo de transferência para mim foi muito difícil. Eu não aceitava largar tudo o que a gente tinha construído em Salvador. Liguei para o meu pastor lá em Salvador e falei, pastor não aguento mais, eu não estou mais aguentando, eu preciso ser cuidada. E ele falou, filha, procura a igreja Atitude. E quando nós chegamos aqui na igreja, nós conhecemos o pastor Josué e ele falava todas as semanas da importância de estar em uma célula. Quando a gente chegou na célula, a gente foi atingido, a gente recebeu um amor, um cuidado que não tinha explicação. E aí a gente descobriu que esse grande amor era o amor de Deus. Eu comecei a liderar a célula depois de um ano na IBA. Os meus filhos, eles sempre me acompanharam nas células. Os meus filhos foram muito bem tratados, sempre muito bem orientados, mas eles não eram ministrados na palavra de Deus. Eu não achava que estava fazendo nada de errado, porque eu não conhecia as crianças como ovelha de Cristo. Mas um dia os meus olhos foram abertos. E nesse dia eu comecei a enxergar cada criança como um cordeiro do Senhor. Eu cheguei aqui na igreja com minha vida destruída, imerso no alcoolismo, com meu casamento desfeito. Fui convidado a participar de um Vida Vitoriosa. Eu saí dali curado do alcoolismo. Cheguei na igreja quando estava passando por um momento difícil na minha vida, que eu fui acolhido de uma certa forma, que em lugar nenhum eu fui acolhido. Fomos convidados durante dois anos para poder ir a uma célula. A gente achava estranho, né? Eu falava com ele e ele falava assim, ah, Bárbara, ele numa casa onde eu não conheço ninguém e tal. E aí eu, eu com uma vizinha, vim no culto de quarta-feira. E aí me apaixonei pela igreja e decidi aceitar o convite. Foi tentar convencê-lo a ir lá na célula daquela nossa líder. E aí nós fomos na célula e ele acabou sendo o último. Aí, bora. Já eu não sinto mais dores nenhuma, desde que eu comecei a perguntar a célula. Nunca faltei nenhuma célula. Fizeram o meu casamento. Você pode imaginar você chegar, assim, para ir para uma célula normal. Você vê uma mesa com bolo, tudo enfeitado para casamento. O pastor fazer a bênção. E esse é o caminho. Se você ainda não tem uma célula, procure. Cara, por isso que eu acho que quem está na atitude e ainda não faz parte de uma célula, precisa fazer. Porque é lá que a gente vive igreja de verdade, sabe? É lá que a gente conhece uma família, que a gente cresce. É realmente se importar um pelos outros. É cuidar um dos outros. Amar um dos outros. Nós descobrimos, Deus tem mostrado para a gente, que o muito melhor do que ser cuidada é amar e poder cuidar de outras vidas. Nunca pense que uma pessoa não pode liderar. Eu talvez seja uma das pessoas, dentre as 12 mil pessoas, é quem mais improvável é liderar crianças. E hoje, não só crianças, mas como muitos líderes são liderados pelo que Deus tem feito na minha vida. Eu amo essa visão da Igreja de Cielo. Não tem como os pastores te conhecerem se você não estiver inserido nessa visão. E é isso que a gente está aqui querendo trazer. É um Deus que não se cansa e sempre está disposto a nos ajudar. Ter célula na nossa casa não é peso. Célula nunca foi peso na nossa casa. Pelo contrário, é um prazer. Ali é uma família reunida. Quebra o coração, né? E faça parte, sabe? Viva isso. Vá numa célula. Entenda como é a célula. A célula é a multiplicação do amor. E abra seu coração para você receber esse amor.